Fique ligado no futebol! Perlândia Mendy poderá deixar o Real Madrid no verão. A provável contratação de Alfonso Davies levaria Mendy a partir para o novo desafio. Sérgio Ramos está pronto para assinar uma renovação de contrato com o Sevilha. Diego Souza anuncia oficialmente a sua aposentadoria dos gramados aos 38 anos. Em sua carreira, atuou como volante, meia e centroavante. As propostas do Vasco da Gama ao Internacional pela contratação do atacante Pedro Henrique não agradaram. Por enquanto, Pedro Henrique fica no Colorado. O São Paulo analisa a contratação de Rafael Navarro, atacante do Colorado Rápides. O jogador pertence ao Palmeiras e está no clube da MLS por empréstimo até junho. Há possibilidade de negócio por empréstimo sem custos, arcana apenas com salários. Palmeiras avança para anunciar Rômulo e fica perto de fechar a lista de reforços de Abel Ferreira. Com a chegada de atacante meia, o Verdão ainda procura centroavante como prioridade e zagueiro canhoto entre as peças solicitadas pelo treinador. Janela fica aberta até 7 de março. A diretoria do Santos estuda devolver Jorge ao Palmeiras por causa de falta de evolução física do lateral. O jogador se recupera de uma cirurgia no joelho direito após uma lesão no Fluminense e não tem apresentado progresso.